Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as comprinhas de suculentas que eu fiz para mim. Começando por essa aqui, olha, é bem lindinha, bem gordinha. Essa outra aqui, que está com o vaso bem cheio, é uma planta muito linda também. Essa aqui tem a folha desenhadinha, muito linda essa suculenta. Essa aqui é conhecida como coração partido, mas eu não sei o nome científico dela. E essa aqui é uma gavoides. Fazia bastante tempo que eu queria essa suculenta e hoje eu consegui comprar. Olha, ela está bem bonita. E vai ter vídeo aqui no canal de replante de todas elas. E eu vou pesquisar o nome científico de cada uma e depois eu falo para vocês no próximo vídeo de replante. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho. Eu comprei também esse lindo antúrio branco, que é uma planta que eu também queria faz bastante tempo. Olha que lindo. Tá bem saudável a planta. E com essas flores maravilhosas. Eu também vou fazer o vídeo de replante desse antúrio. E eu vou gravar tudo para vocês. Então, pessoal, essas foram as comprinhas que eu fiz para mim hoje. Cinco suculentas, lindíssimas. E o meu antúrio branco, que era uma planta dos sonhos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um joinha para mim. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.